Gente, eu quero trazer pra você um caso agora, incrível o que aconteceu aqui justamente no Paraná. Olha só, coloca imagens na tela aí por gentileza, produção, daquele carro pegando fogo lá. Um homem colocou fogo no carro com a mulher e a enteada dentro. Gente, veja se tem encabimento, pra você que acompanha o nosso programa Tribuna NPTV. O fato aconteceu nessa tarde de terça-feira, dia 9. Olha só, gente, lá em Passa 4, área rural de Turvo, de acordo com informações repassadas à equipe de reportagem, o homem colocou a esposa grávida, a enteada de 4 anos dentro de um veículo e atiou fogo. A mulher conseguiu sair do veículo, que já estava em chamas, e gritou por socorro. O homem que passava pelo local ajudou a tirar a criança lá, que já estava com graves queimaduras. Gente, olha só pra você ver. A mulher e a criança foram socorridas até o hospital Bom Pastor de Turvo, onde foram atendidas. Olha só, gente, inclusive o caso da menininha é muito grave. Pra você que está acompanhando aqui o nosso programa Tribuna NPTV, o homem, prestem bem atenção, já foi preso, inclusive. Já foi preso, já está enjaulado, já, certo? E agora vai responder pelo crime. Veja se tem encabimento um negócio desse. Ele trancou a esposa dele dentro do veículo com a enteada e colocou fogo no carro, gente. O fato aconteceu em Turvo, tá bom? Informações aí do blog do Eloy pra você, na tela do programa Tribuna NPTV.